Então meninas, vocês estão vendo que eu estou super maquiada e hoje eu estou iniciando para vocês a minha rotina, uma série que são três vídeos de rotina noturna e hoje eu vou começar com meus cuidados com pele. Eu vou dizer para vocês que eu não sou de cuidar da minha pele, infelizmente. E eu tenho que contar a verdade para vocês e assim, hoje como eu estou maquiada e eu estou começando isso, eu quero sempre estar fazendo, sempre cuidando da minha pele, do meu rosto. Então eu vou iniciar, como eu estou maquiada, eu vou iniciar com, peguei dois pedaços de algodão e peguei o ovedor de maquiagem. E eu vou passar aqui e vou pôr em cima dos olhos, que é onde já vai sair os rímeos, o lápis, tudo. Vai remover, que é o principal, quando você está maquiada, é tirar a parte do olho, a parte da sua maquiagem, da sua sombra. Então eu vou iniciar para vocês, espero que vocês gostem e assistam até o final, tá? É bem rapidinho, bem facilzinho, só esse cuidadozinho de pele que todas nós temos que saber, né? Todas nós temos que fazer. Então bora comigo, vem! Aí eu pego assim, gente, já passei, né? E agora eu vou botar em cima do meu olho, com o olho fechado, eu vou botando para vocês verem. A sombra toda removida, ó, a sombra mesmo, sombra, sombra, sai todas aqui. Aí fica um pouquinho de lápis, esse pouquinho escurinho. Agora eu vou pegar esse, com esse restinho aqui mesmo, eu vou pegar e vou passar em todo o meu olho, só para tirar um pouquinho. Agora eu vou iniciar lavando o meu rosto com esse gel facial de limpeza, tá? Da Avon. E, gente, ele é muito bom, né? Música... O tônico facial, esse tônico também é da linha Avon e eu vou passar ele em todo o meu rosto, tá? Para que ele faz uma limpeza profunda. Profunda. Esse tônico aqui, ele não tem, ele não é forte, assim, ele não, tipo, não tem cheiro de álcool, nada. E eu vou passar ele agora em todo o meu rosto para fazer uma limpezinha bem profunda. E remove bastante, ó, remove bastante o que resta ainda na nossa pele. E depois desse tônico agora eu vou passar o último, né? Que é o creme da Nivea. Aí ele tá... deixa eu ele secar aqui um pouquinho. Aí eu vou passar... esse creme eu vou passar na minha testa. Apenas na minha testa. No meu rosto não, porque ele já é... esse creme que é bastante oleoso. E onde eu mais preciso é na minha testa, que é muito ressecado. Eu não sei o que acontece. Tem que... tem que ver isso. E... Foi isso, meninas. Essa série que eu tô fazendo com três vídeos de rotina noturna. Esse foi o primeiro, que cuidado com a pele. E... espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau e até os próximos vídeos, viu? Tchau. Se inscreve no canal aqui. Beijão. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau.